Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um rostinho animado aqui, beleza? Essa cabeça aqui do Skibridom, Cameraman, beleza galera? Vou tá deixando o link aí na descrição desse vídeo pra você estar resgatando, beleza? Então corre pra pegar galera, porque esses itens estão ficando pagos depois, beleza galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON